Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal E se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Nietzsche E esse aqui é o bastão de selfie que eu tava usando aqui na GoPro Hero 10 Pra quem não sabe, a GoPro que eu tô usando no canal é a GoPro Hero 10 Black, conforme vocês estão vendo aí E esse aqui era o bastão de selfie que eu tava usando aí Pra... ó, ela é... ela fica bem maior aí, conforme vocês estão vendo Mas daí que tem uma coisa nela que ficava me incomodando muito Deixa eu desarmar aqui pra vocês E era esse aqui, ó Na verdade, quando eu ia sair pra algum lugar fazer vídeo Isso aqui me incomodava muito a posição que eu pegava ela, olha só Porque na verdade, se eu for segurar ela, ó Se eu for segurar ela assim, vai ficar muito feio, né? Nada a ver E daí, isso aqui me incomodava muito Porque fica muito grosso Aqui, ó, a posição de você pegar Na minha opinião, fica muito confortável, né? Dependendo do que você for filmar, enfim E sem falar que eu achava ele pequeno Mas, assim, eu achava ele pequeno até não conhecer outro, né? Outro bastão de selfie Mas, assim, ele... eu achei ele prático Que ele fica, assim, pequeno E ele fica... e ele... quando você quer que ele... Fazer uma foto com uma imagem mais longa Ele... ele consegue ficar bem maior Mas a única coisa que me incomodava mesmo Seria essa posição aqui, ó Essa posição aqui que me incomodava bastante E o tamanho, né? Porque daí fica bem estranho, ó Olha só, olhando assim, ela é muito grande Então, daí eu comecei a pesquisar na internet Bastão de selfie pra GoPro e etc E daí que eu acabei Conhecendo esse aqui Na verdade, tem Outros modelos, né? Mas daí esse aqui me chamou mais atenção Opa! Esse aqui me chamou mais atenção Porque ele é... ele é bem... bem pequeno, sabe? E... e daí esse aqui é legal também Esse que eu tava usando é legal Porque tem essa parte aqui embaixo também Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui embaixo também que faz isso, ó Eu gostava também desse aqui, sabe? Ó... E daí que eu posso abrir aqui E deixar ele assim de repente, entendeu? Olha só que legal É legal ele, mas a única coisa que me incomodava Era esse tamanho aqui Esse tamanho que vocês estão vendo E a posição, sabe? A posição que ficava muito desconfortável aqui assim, ó E eu vou mostrar pra vocês agora O que eu comprei, né? Esse atual Esse aqui era o antigo Que vai ficar de lado aí Eu não vou utilizar muito ele Claro, uma hora ou outra eu vou utilizar Mas após eu ter comprado esse outro ali Eu vou usar bem menos Eu vou retirar aqui Pra mostrar pra vocês O outro, o quanto que ele é prático, sabe? Até a... A posição de você segurar ele é... É confortável Então esse aqui é o antigo É o que eu tô mostrando pra vocês aí Ó... Esse aqui é o antigo Deixa ele aqui de lado E esse aqui agora É o que eu comprei Esse aqui É o que eu comprei aqui A marca é essa aqui, ó Ele chegou ontem, na verdade, né? Daí eu resolvi fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Eu... Pra quem não sabe Eu sempre costumo mostrar Os... Os acessórios que eu... Que eu venho comprando aí Pra GoPro Depois, uma outra hora aí Eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os acessórios Que eu comprei pra GoPro, tá? Falta muita coisa ainda Mas daí eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os equipamentos que eu tenho Pra fotografia Pra... Todos os equipamentos que eu uso Pra produzir vídeo Conteúdo aqui no canal E nas redes sociais também, né? Pra fazer fotos, etc Daí... Deixa eu guardar logo aqui as coisas Pra não ficar tudo muito bagunçado Aqui em cima Pra... Que não é legal, né? Então deixa eu deixar tudo organizado aqui Olha só Só em ver assim Deixa eu afastar um pouco esse aqui Só você em ver Você já vê o quanto ele é Olha só a posição De você pegar ele, sabe? É uma posição bem confortável E também não fica grande Olha só a diferença Segurando esse Pra esse aqui Esse aqui é bem maior Esse aqui é bem mais prático Olha isso Olha o tamanho Olha a diferença Eu achava esse aqui muito pequeno Deixa eu ver se eu encontro O outro aqui O maior que eu tenho, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui agora Pra mostrar pra vocês O maior mesmo que eu tenho O maior mesmo que eu tenho É esse aqui, ó Esse aqui é o maior Era o primeiro que eu usava aí No canal Tem outros ali Mas aí eu não Não tá por perto agora Porque eu nem ia mostrar ele Mas esse aqui Era meu primeiro Foi meu primeiro bastão de selfie Aí a usar com a GoPro Que eu achei ele o máximo Tem essas opções aqui Pra abrir Ele fica Olha só Ele fica muito grande, sabe? E eu tava usando esse aqui Aí daí eu comecei a pesquisar E eu vi que esse aqui Era pequeno Olha só a diferença de tamanho Né? Olha só a diferença de tamanho E eu achava que esse aqui Era pequeno E eu comecei a usar esse Só que agora eu comprei esse aqui Que eu acho que foi o menor Que eu consegui achar até agora E olha só a diferença dos três tamanhos Tipo Quando eu quero fazer uma foto Bem distante Pegando bastante coisa Eu pego esse aqui Quando eu quero uma foto distante Mas Não muito Que seja pequeno Eu uso esse aqui Que ele consegue ficar quase o tamanho desse grande E agora eu tô usando Eu vou começar a usar esse aqui, né? Que é pequeno E olha só a diferença dos tamanhos Esse aqui cabe em bolsa Cabe em bolso Esse aqui ele já não cabe em bolso Porque a forma de pegar dele Já é mais, sabe? Ele não fica tão Tão legal no bolso Já esse aqui Ele é todo redondinho, ó Ele consegue ficar no bolso bem tranquilo Bem confortável Esse aqui já não dá, sabe? É muito bom também Eu não tô desfazendo dele Porque eu comprei o outro Mas é uma opinião minha mesmo, sabe? É uma opinião minha Mas esse aqui eu vou colocar agora na GoPro Pra vocês verem Deixa eu arrumar aqui Pra vocês verem Como que ele fica legal Tipo, eu amei esse aqui, sabe? Eu não cheguei a usar ele ainda, né? Porque Chegou ontem Deixa eu arrumar aqui Olha só que legal Olha só que legal Olha isso Olha o tamanho É muito prático Comenta aí o que vocês acharam Ele é muito prático E ele ainda Ele ainda aumenta Ele ainda aumenta Além dele ser pequeno Prático Ele ainda tem Três tamanhos Tem Na verdade tem esse aqui Tem a primeira fase Que é esse Tem o segundo Ó Ó O segundo É esse aqui Esse aqui é o segundo E tem o terceiro Que é esse aqui, ó Eu acho que é um tamanho muito legal E ainda mais eu posso abrir, né? Ó Tem essa opção aqui De eu abrir e deixar ele lá Onde eu quero filmar Fazer uma timelapse Alguma coisa assim Meu, eu achei muito Muito legal Quando eu olhei ele na internet Eu disse, meu É esse aí mesmo E do jeito que tá aqui Eu consigo colocar no bolso tranquilo Eu consigo colocar ele no bolso tranquilo aí Porque ele é Ele é fácil O modo de você pegar ele É confortável, sabe? Porque esse aqui Ele já fica Essa parte aqui, ó Ele incomodava demais Esse canto Porque o de pegar mesmo É esse aqui, ó O de pegar mesmo É esse aqui Que vocês estão vendo agora Só que daí Isso aqui ia ficar pra frente Nada a ver, né? Muito estranho Muito bizarro E daí Ele se pega assim Fechado Mas aí Você dependendo do tempo Vai ficar muito desconfortável E esse aqui É o que eu vou começar a usar Mais De hoje em diante Por ele ser mais prático, né? De tanto de você pegar Quanto pra transportar ele Fica mais Mais Fácil E tem essas fases também Que não Parando pra pensar Ele não fica tão pequeno, né? Olha só Então é isso, pessoal O objetivo mais do vídeo Foi mostrar mais Esse Esse novo equipamento aqui Que eu falo de investimento Aqui pro canal, né? Pra quem não sabe Aí eu me preocupo muito Com a qualidade dos vídeos Das imagens Eu me preocupo muito Então eu tô sempre Procurando investir O canal aí Tá vindo crescendo bastante, né? Então eu tô procurando Investir cada vez mais Trazer uma qualidade melhor Aqui pra vocês Eu sei que vocês merecem isso E eu também Eu curto muito Algo com qualidade, sabe? Uma imagem Nítida É outra coisa, sabe? Só pra quem curte mesmo Como eu Tipo Eu amo Fotografia e vídeo Eu acho que Pra quem me conhece mesmo E me acompanha Nas redes sociais Sabe que Minhas fotos e vídeo Me preocupam muito Com qualidade E tô sempre investindo, né? Que é uma coisa Que eu gosto de fazer É uma coisa que tá dando certo No canal do YouTube As pessoas estão se inscrevendo Eu sou muito grato A cada um de vocês aí Que tão curtindo O que eu curto também, né? Que é viajar Que é mostrar os lugares Que eu estou conhecendo Tem muitas pessoas também Que me acompanham Aqui no canal Que também Desse mesmo estilo de vida Que eu tenho hoje Que é viajar Conhecer os lugares E etc Eu acho isso bem bacana E sem muitas delongas Que eu falo demais O objetivo foi mais Mostrar mesmo isso aqui Eu pretendo fazer Mais um vídeo aí Mostrando todos os equipamentos Que eu tenho Que eu utilizo Pra criar conteúdo Tanto pro YouTube Quanto pras redes sociais Foto, vídeo E eu peço pra vocês Que comentem aqui embaixo Se vocês querem O próximo vídeo A parte 2 Que no caso Seria mostrando Todos os equipamentos Que eu tenho Pra criar conteúdo Tanto pro YouTube Quanto pra redes sociais Tipo No lado de fotografia E no lado de Filmagem Daí eu faço Um outro vídeo Mais detalhado Mostrando todos os equipamentos Que eu uso Que eu utilizo Tanto pra GoPro Quanto pro celular Eu acharia que ficaria Um vídeo bem legal Mas aí eu peço Com a ajuda de vocês Se você achar Que é um conteúdo Relevante Pra vocês Que nos acompanham Também Que eu sei Que muitas pessoas Que me acompanham Também Cria conteúdo Então se você Tem essa curiosidade De saber Quais equipamentos Que eu uso Quais acessórios Que eu tenho Eu vou fazer Mostrando tudo Essa é uma ideia Que eu tive agora E que eu quero Saber a opinião De vocês também Se vocês acham legal Se vocês realmente querem Dependendo da quantidade De pessoas comentando aqui Que quer sim A parte 2 desse vídeo Daí eu vou fazer sim A parte 2 O mais breve possível Não sei Se você está assistindo Esse vídeo Se já vai Já vai ter a parte 2 Dependendo da quantidade De comentário Mas se tiver muitos comentários Eu quero Niedzo Faz a parte 2 Por favor Quero saber Os equipamentos Que você tem Os equipamentos Que você usa Pra criar conteúdo Tanto pra foto Quanto pra vídeo Então Eu vou contar Com o apoio de vocês Comenta aí Eu quero Hashtag Eu quero Parte 2 Hashtag Eu quero Parte 2 Comenta aí Que eu vou analisar Quantos comentários Tem Se realmente Vocês querem mesmo Se realmente Vocês quiserem mesmo Vai ter muito comentário Aí as pessoas Hashtag Parte 2 Tá Então Um forte abraço Se você não é inscrito Aqui no canal E Se você não tá Entendendo nada Se esse é o seu primeiro vídeo Eu me chamo Niedzo Estamos viajando No caso Eu e o Eloy Estamos viajando Pelo Brasil De carro E estamos mostrando Os lugares Que estamos conhecendo Tanto A parte turística Quanto as cachoeiras Sabe As estradas mesmo Dicas Restaurantes Tudo que vamos cruzando Assim E Que pode agregar Pra vocês Estamos criando Conteúdo Tá Então é isso Tem muitos vídeos Aqui Eu acho que tem Mais de 180 Vídeos Aqui no canal Tem muitas Playlists Também Eu recomendo Que você vá lá Conhecer também As playlists Os vídeos Que eu tô criando Tem muitos vídeos Mesmo É sério Eu recomendo Que vocês vão conhecer Os vídeos De verdade Eu acho que vocês vão Gostar muito Do 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 meu conteúdo E Se você não é inscrito Se inscreva Pra você receber Mais conteúdo Como esse Eu costumo Mostrar sempre Eu falei pra vocês Que todos os equipamentos Que eu for comprando Pago pro Ou enfim Pro Canal Eu vou mostrar Pra vocês Tipo Esse aqui Esse Esse bastão Mesmo aqui Eu Eu vim fazer Vídeo pra vocês E também Eu quis falar O porquê Eu comprei ele Né Então Acho que Ficou um vídeo Bem completo Espero que vocês Tenham gostado Muitas pessoas Estão perguntando Também Me parabenizando Pela qualidade Dos vídeos E pergunta Qual equipamento Tô usando Tô usando a GoPro Arreiro 10 Conforme vocês Estão vendo E é isso Pessoal Muito obrigado Sua visita É muito importante Pra nós Agradeço demais A cada um De vocês Estão sempre Comentando nos vídeos Estão sempre Interagindo com nós Isso é muito importante Eu sou muito 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 grato A cada um De vocês Agradeço De verdade O canal Tá crescendo De uma forma Que eu nunca Esperava Na minha vida Vocês não sabem O quanto Eu tô feliz O quanto Isso tá me fazendo Bem Que isso é uma coisa Que eu já gostava Sabe E eu descobri Que as pessoas Também estão Curtindo Coisas que eu curto Que é gravar vídeo Que é mostrar Os equipamentos Que eu tô utilizando Que eu acho Isso muito legal Sabe E é isso Pessoal Eu acho Que já mostrei Tudo que tem Que eu mostrar Acho que já falei Tudo também E se vocês Querem a parte 2 Coloca aqui nos comentários Hashtag Parte 2 Tá Muito obrigado Muito obrigado Gratidão por tudo Amo todos vocês Somos uma família São mais de mil pessoas Mais de mil e quinhentas Pessoas Então Gratidão A cada um de vocês E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo